Oi pessoal, bom dia, bora trampar com nós hoje, hoje o trabalho é aqui na usina, como se chama a usina amor? Unileve, usina Unileve, como se chama essa cidade mesmo? Valparaíso, bora lá acompanhar com nós nosso trampo, e hoje eu não estou sozinha, lógico, olha aqui a direção Bom dia Bora lá pessoal acompanhar com nós E de cara ele já me pediu logo a chave 13, e lá foi eu revirar essa caixa até achar a chave 13 Pessoal, não é uma caixa qualquer, a caixa dele tem mais ferramenta do que na loja, e lá vai eu revirar até achar 13 E não é que eu achei, tá aqui né? Já estamos aqui pessoal, já tem 3 dias né amor? Sim O que é que nós, explica pro pessoal o que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Arrubando essa criança aqui Olha aqui a criança pessoal A criança veio em cima de uma prancha e deu problema em cima da prancha, deu um trabalho danado pra falar no chão E agora deu curto num fio lá e ela atrapalhou todos os módulos, o motor dela agora também está quadradão, não pega, hora pega, hora não pega, então nós vamos fazer uma cirurgia nela Ela saiu de lá de verão funcionando né? Sim E agora ela saiu de lá perfeita, colocou na prancha tudo bonitinha, redondinha e quando foi descer aqui, isso é normal acontecer? Às vezes, às vezes, muitas das vezes, vai balançando, se tiver algum fio lá que está relando em algum lugar lá, conforme vai trabalhando acaba acontecendo isso Acaba acontecendo isso, e aí nós fomos pra casa buscar peça, como que chama a peça que nós buscamos? Motor de partida, motor de partida, unidade, eu trouxe um caminhão de peça É, e agora nós tiramos as baterias né, pra ir pra casa, deixar mais segura aqui, então, agora nós vamos colocar de novo as baterias, já colocamos o motor de partida né? Sim Já colocamos, e agora ele vai, já colocou uma bateria, vai colocar outra, eu vou mostrar pra vocês, que é pra gente fazer ela funcionar né? Sim Lembrando pessoal, que ele pagou o meu dia hoje, adiantado, senão eu ia ficar com preguiça Pagou o meu, hoje quem, quem recebeu o adiantado hoje? Por isso que a pessoa que é trabalhando alegre né pessoal, recebeu o adiantado E bora lá né, colocar esse Essas baterias Porque se tudo der certo pessoal A tardinha a gente vai pra casa né E aí são 50kg, peso O negócio não é fácil não, só parece Essas baterias também é tudo nova né amor É engraçado né pessoal, que ela saiu de lá, da empresa, perfeita né Quando foi descarregar ela, ela já ficou fazendo gracinha, mas pra isso nós estamos aqui né Pra isso que servimos Pra isso que servimos Agora você colocou o motor de partido, colocou as baterias, você acha que vai pegar? Não, agora que eu vou Você vai desmontar né Agora que eu vou achar o defeito dela e, como o defeito foi solucionado Ela não fazia, ela não obedecia nada, já tá obedecendo Agora é o motor que tá com problema, o motor, tem hora que ela não pega Agora eu vou colocar o motor no ponto, agora eu vou dar uma olhada naquelas unidades, o que que tem Achar o defeito e deixar ele funcionando e pegando toda hora e não só a hora que ela quer Entendeu? Era pra minha funcionária, aí lá você vai roxar as guardinhas, mas como ela tá filmando eu vou Não adianta, hoje você é a minha funcionária, eu paguei né Não, mas eu recebi adiantado porque eu vou ter que ficar Eu paguei então eu achei a minha funcionária né Ganhou bem o dia, ganhou duzentão o diário Olha aí pessoal, que me encharia duzentos reais a diária Tô enrolada Duzentos reais a diária? Oi Liga aí pra ver Não pegou? Não pegou, mas tá quase claro Mas você não sabe Eu estraguei a chave de colocar o maraculho Nossa Ah, mas a chave não vai dar um jeitinho Trocamos o motor de partida, vocês viram que já quase pegou né Já já ela pega Daqui a pouquinho Colocamos Colocamos a bateria já né Nós Ele né pessoal, bateria cinquenta quilo né Não aguento nem colocar a mão na bateria de tão pesada Aí pra vocês verem ó Colocamos E o motor de partida já colocou, fechamos lá E agora vamos ver se ela pega Eu acho que Eu acho que vai pegar Também acha que vai pegar né Você também acha que vai pegar né Tô torcendo pra que sim Tô torcendo pra que sim Minha luvinha pessoal É Então eu vou te dar um pouquinho Eu vou te dar um pouquinho Vamos lá. Vamos lá na cidade comprar um canhão? Comprar um canhãozinho? Você tá me sujando tudo, filha da puta! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se funcionou, né? Se deu certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá testar pra ver? Bora. Desligamos aqui, ó. Bora lá testar, pessoal. Bora lá testar que hoje a gente quer ir pra casa. Vai querer que eu soube ou vai testar sozinho? Suba. Suba? Fecha a portinha. Fecha a portinha. Sobe, fecha a portinha pra ter segurança, né? Grava e bora lá testar. Pra quem ainda não conhece aqui, ó. Você é o canhão de controle? É. Ó. Mas, pessoal, tudo tá... É tudo escrito, ó. Tudo certinho. Até pra quem não tá acostumado, é bem normal. E tudo funcionando. Parabéns. Tá quase pronto o serviço, né? Agora falta dar uns ajustes, né? Sim. O sol tá... Vou trocar de lugar aqui, pessoal, que o sol tá... O sol não tá me deixando mostrar pra vocês. Ó, ele tá... A gente tá no alto um pouco, ó, pessoal. A gente tá no alto, ela já tá... Ela já tá andando, graças a Deus. E essas mãos mágicas. Vou fechar as rodinhas, vou fechar as rodinhas lá. Ela fechando. Ó, mostra aí pro pessoal. Tá tudo em ok, ó. Fechando as rodas. Ó, dá pra ver, pessoal? Antes ela não fazia, né? Ó. Mas ela não andava, não fechava as rodas. Nem fechava também. Sim. E agora ela tá fechando as rodas, né? Tá. Agora, ó lá, fechei tudo. Ó, fechou... Olha lá, agora, mudando. Ó, pessoal. Fechou tudo. Ó. Tá abrindo tudo. Isso aí é... Essa máquina... É uma máquina até... Não é muito... É uma máquina com muita tecnologia. Perfeito. Eu adoro essa máquina. Essa é uma boa máquina, né? Sim. É uma boa máquina. Ó, abriu as rodas. Ó, o poquinho andando. Aí, agora, tabela. Deixa ela acabar de apertura. É uma boa máquina. Aí, agora, vamos ver o caralhinho. É, cara. Ó. É, cara do guia de pé ela, né? Bacana. Já coloca ela lá na sombra, Dedeira. Ficou boa, né? Então, parece que ela não está mais lenta, não parece? Essa máquina acaba um pouco lenta, pessoal. Está chegando outro cliente? Está chegando, né? Então, você anda aqui, deu tudo certo, né? Glória a Deus por isso. Vai testar mais no alto ou esse tanto já está bom? Aqui não envolve perigo algum. O que você vai fazer, vai testar? Nós estamos testando. Não tem nenhum perigo não, nós dois está aqui, não tem ninguém lá embaixo para descer, se ela parar? Não confia no marido, não é? Não, eu confio. Não, não confia no marido? Não, eu confio, só estou dizendo assim. Tem sempre que um subir o outro, porque se parar, né? Não, não, não. 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 Não, não. Você vai lá fazer ela funcionar. Por isso que eu estou te falando, né? Normalmente, um sobe, pessoal, e o outro fica embaixo, né? Porque se ela parar, mas ele está falando que não tem nenhum perigo, tipo, ela está redondinha, né? Não tem nenhuma chance de dar errado. Só tem um problema, pessoal. Eu detesto a altura, e eu estou fazendo isso só para mostrar para vocês, mas já vou descer imediatamente. E o técnico também já está vindo lá, com a pastinha na mão. Vai, 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 vai. Eu vou só até aqui. Olha ele lá, ó. Ela dá 42 metros de altura, mas não é eu que vou lá em cima também, não. Se eu vou só por aqui, está bom. Olha o filme aqui. Olha, para vocês verem, pessoal, onde a gente está, na altura, mostrar devagar, porque está na usina, não podemos ficar brincando, né? Vai, desce. Não tem que ser não cada um, mas eu estou com medo. É, pessoal, quem testa a plataforma é eu ou o irmão dele, é que ele mesmo não gosta da altura. Olha lá. Quem é a cobaia de testar a altura? É, pessoal, é assim, né? Eu sou a cobaia, por isso que ele me paga adiantado. Nós estamos... Porque quando você levanta ela, essa cadeirinha aqui não pode entortar. Ela tem que ficar nivelada com o nível do chão. Eu já calibrei ela, já calibrei a subida de lança, já calibrei o motor. Gente, tudo muito bem. Para provar para vocês que nós estamos na usina, eu vou mostrar para vocês a prova. Isso aqui foi o que ferruou o Raimundo na segunda-feira. No braço. E o seu no pé. E me ferruou ontem no pé, danadinha. Ela vai pegar na cara, vocês ficaram... Estou com a perna toda inchada, pessoal, porque ela me ferruou ontem à tardinha. E ferruou o Raimundo também, o outro menino que veio com a prancha. Ferruou ele no braço. Ficou todo mundo inchado aqui. Descemos ela agora, testando para deixar tudo certinho aqui. Mostra o jeito que testa. Oi? Mostra o jeito que testa. O jeito que testa? O jeito que testa. Como que testa? Aí, agora vamos... Como eu vou andar para frente agora? Eu tenho que ver o que a gente está fazendo, para onde a gente está indo, né? Então, vamos preparar a máquina para isso. Aí, eu vou fazer isso aqui. Agora eu tenho que cortar o visão dela. Ó, a gente baixou a lança para poder andar para frente, né? Para ter mais segurança, né? Tem que pensar em tudo, né? Na segurança também, né, pessoal? Hoje à tarde a gente já... Hoje à tarde a gente já entrega ela, né? Porque dá para perceber que... Dá para perceber que o serviço deu certo. Porque hoje a gente já vai para casa. Unileve é o nome da usina. Pronto! Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está tremendo um pouco, pessoal. Porque eu estou... Estou em cima da máquina, né? Por esse motivo, né? Esse barulho meio poçado é normal? É, né? Vamos lá, sim. Então, é isso, pessoal. Descemos ela aqui. E aí? E aí, como foi o serviço? Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom o serviço. E aí, como foi o serviço? Concluído com sucesso. Bela máquina. A gente não ganha nada para falar, não. Mas é... Na minha concepção, é show de bola. Para a filha, para a minha carne. Muito, 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 muito. Mas é muito, muito boa essa máquina. Glória a Deus pelos trabalhos concluídos. Bom demais. Glória a Deus por mais um dia de vida. Por mais essa oportunidade de estar trabalhando. E show de bola. Agora vamos andar 400 quilômetros de volta para casa. Em segurança. E a paz do nosso Senhor. Amém. Olha o dedão suja. Deus que é louva.